e aí com cinco anos começou depressão é crise de pânico começou aí mais para frente dos seis até para os seis para sete anos meu pai separou da minha mãe que foi onde começou a toretti não foi exata na verdade não dá para saber se foi por causa disso lembra de toda essa parada a lembra é porque começou eu lembro da visão tudo certinho cinco anos o pau fechando pelo tempo ó teve uma época deixa eu contar para vocês vocês gostam de sombração as coisas pode contar à vontade então aí teve eu lembro era criancinha eu tava sentado acho que foi nessa foi quatro cinco anos não lembro eu tava deitado na cama é e aí o do nada eu imaginei foi puta velho vai eu fiquei com medo fiquei colhendo os pés sabe eu imaginei sentir uma presença meio ruim um negócio ou intenso denso assim sabe pesado pesado é um clima né é meio não muito legal aí um bagulho pegou na minha perna e puxou eu para fora da cama aí eu vou tava já quase dormindo já acordei no meio da noite sim deitado ali de barra da cama não tinha nada aí voltei para a cama comecei a dormir de boa e eu mas aí no outro dia acordei eu fiquei foi mano que porra é essa velho isso cinco anos eu sete anos não lembro era alguma coisa assim era novo era muito novo que eu lembro de tipo assim só o fato em si sabe que aconteceu e aí eu fiquei assim foi porra normal isso né mano aí com aí depois disso começou as loucuras lá do da visão loucura não não sei o que que é começou a visão aí depois disso começou a aí com sete anos a touretti meu pai separou da minha mãe aí com 11 peão já ajeitou a rosquinha do de ler é viado cara já me lhe de padeiro aí ele morreu de AIDS para ajudar para ficar mais legal negócio aí depois disso com 11 eu comecei a fumar maconha para dar um né um grau quase com os carros andar por caminho errado né você tem ideia para o pessoal na época andava assim é mais ou menos assim é depois de uma semana cinco dias mas eu parei de andar com o cara ele foi preso que tinha matado um cara tá porra é então acho que foi até livramento de deus né porque minha mãe minha mãe nunca é de opinar muito mas ela falou você não vai andar com esse cara não vai isso andei dos 11 aos 13 14 anos aí com 14 anos ela falou que você não vai ficar mexendo o saque eu era rebelde mais velho demais era muito chato cara era nossa era uma coisa suportar aí ela pegou prendeu no quarto um rolo do caralho aí você não vai andar com esse cara porque eu não quero lá no outro dia o cara matou um outro no dia assim uns cinco dias depois na verdade caralho aí foi preso deu um rolo do caralho provavelmente era para estar junto então é livramento de deus aí aí com 14 anos também fumava lá os negócio tudo e aí começou a me dar muita crise de pânico negócio e eu queria me matar e matar a minha família que tava ali comigo que morava eu mesmo a carla cláudia minha mãe que a cintia morava com a minha tia e aí começou estranho querendo matar tudo um rolo do caralho aí ela peraí que eu sei que isso foi lá chamou o pastor nem no médico no pastor logo que era que era tipo uma opressão espiritual tá ligado é um negócio que ficava assim que começar a me dar aquele negócio que ela tinha que ela morrer não sei o que matar aquele rolo todo aí pastor cláudio foi lá e falou cara vamos orar que eu sei que que estranho orou aí me aceitei jesus comecei a chorar foi um rolo do caramba aí o coração começou a virar para optar mais forte virou aquele piseiro aí fui para a igreja cara dos 15 aos 17 eu era super crente eu tive experiência com deus melhorou tudo para ir droga para tudo que zero que outro que o ser humano da hora demais velho e aí a partir desse princípio bíblico dos 15 aos 17 que eu fui para a igreja não fumei mais nada aí isso mudou completamente a minha vida e aí depois por rebeldia né 17 anos vou ter fumar cigarro né maconha cocaína as porcaria tudo aí eu eu falei mano é o seguinte pesei na balança o que que é massa é isso é deus ficar eu vou ficar com deus não compensa porque é bobeira velho aquilo dá só aquela aquela bebida só dá aquele negócio momentâneo depois no outro dia se dorme se acorda não é dor de cabeça deu de menos o problema é que às vezes a pessoa quer inibir o problema que ela tem com droga com bebida então acaba o efeito da bebida aí volta com esse pensamento que a pessoa pessoa não sabe trabalhar no no na cabeça dela então volta aquela dor aquela angústia aquele junto com a ressaca que o resto é então tá ligado então é para saber uma coisa é deus mesmo e boa e aí depois fiquei de boa tá ligado meio tempo lá depois parei também a única coisa que eu sou preso cara que eu mano eu sou burro é burro eu fumei oito anos sete anos oito oito anos parei aí fiquei um ano aí fiquei um tempo sem fumar depois voltei para o cigarro fiquei um ano um cigarro uma borão aí parei com esse pódio que tem gotinha 30 você não tá mais no cigarro não parei completamente agora tô só não pode só que eu é outra ela muda tudo só que eu também quero parar tá ligado que não tem diferença para quem vai fumar entendeu então aí eu tô ainda meio que me preparando os costos também para ganhar estranho que é foda velho querendo ou não dá para você isso aí é tipo relaxante então não é exatamente o que eu queria falar também mano tipo assim eu tenho uma coisa muito fácil de me apegar em vício quando eu larguei o cigarro que eu fumava oito anos oito nove dez um a foda-se eu eu larguei aquilo eu deixa mano você tem ideia eu precisava acho que 40 50 quilos cara eu peço 80 é não você tenta ser a capa da gaita era capa da gaita eu só fumava e bebia água e às vezes até esquecer da água comi uma vez por dia olha lá tinha vez que eu ficar dois dias sem comer só fumando velho tá porra de ler juro por Deus eu tinha época do acordar eu parei de fumar porque eu falei mano tem que tomar decisão da minha vida vem não existe isso eu acordar assim ó o pulmão já ria ano tá ligado aí eu falei mano não dá vem chega aí tive lá minha experiência com Deus acabou tudo zerou e parei mano aí por bobeira eu voltei um fiquei um ano fumando eu falei mano não é o que eu quero não tá me dando falta de ar de novo aí o amigo meu falou o marco lá da zona do vapor falou para mim ficar experimenta isso que meu pai e o médico você não parece fumar em tipo seis meses ele morrer que tem um que ele já tava feio mesmo aí o pai dele pegou isso daqui fumou e parou com cigarro aí depois parou com isso né conseguiu parar parou que legal então e aí isso melhorou para caralho e aí tipo noventa por cento vai louvor pelo mesmo caminho eu vou pelo caminho deu certo parei não tá me dando falta de ar eu posso correr posso fazer o que for normal respiração normal e tipo não não faz bem não faz porque não é oxigênio oxigênio que faz bem tá ligado mesmo assim envelhece a pessoa né que né e mas eu vou parar também mas por enquanto tá de boa não tá me dando nada eu vou parar também